Olá, pessoal! Vamos dar continuidade, então, nas nossas aulas sobre conceitos básicos de deformação. Eu quebrei a aula em três, e essa é a última parte do que eu gostaria de falar para vocês. Então, o material que está aqui corresponde às páginas 58 a 86 do livro do Fossem, do livro em português, mas tem alguns tópicos que não estão inclusos aqui, estão lá no livro, isso porque a gente apresentou isso para vocês, o conteúdo para vocês, em outra aula. Eu reforço que vocês devem sempre se esforçar para acessar esses módulos eletrônicos, está o endereço aqui. Eles são bem úteis, bem explicadinhos, apesar de estar em inglês, mas vai complementar bem as aulas que a gente está passando para vocês. Então, nós fizemos alguns experimentos para entender os tipos de deformação. Então, começamos fazendo os cubinhos de massinha e amacetando eles, e a conversa que a gente teve foi que aquilo produz uma deformação coaxial, onde as linhas que são paralelas ou estão dispostas aos longos dos eixos principais de deformação, eixo X, Y e Z, elas mantêm a mesma orientação do seu estado indeformado. Então, a gente fez um X desenhado ali e fez uma cruzinha. O X que a gente desenhou nas faces dos cubinhos não mudaram de direção, só mudaram de tamanho. E o que a gente fez foi uma deformação uniaxial, onde todo o esforço foi aplicado ao longo de um só eixo. Então, essa deformação por cisalhamento puro, deformação coaxial, também é chamada de deformação não rotacional. O que a gente bateu bastante, conversou, é que a gente não pode confundir o lance de não ter rotação das linhas paralelas com o eixo e a rotação das linhas que ocorrem, das linhas que não são paralelas aos eixos. Há rotação de linhas nessa deformação, não há rotação de linhas paralelas aos eixos. Então, a gente viu isso bem bacana com os experimentos. E é o que está ilustrado aqui para lembrar. Então, tem o círculo preto que eu fiz pontilhado com a canetinha. Então, esse círculo inicial vira uma elipse nesse plano de deformação que está ilustrado aí. As linhas azuis que eram perpendiculares entre si e paralelas aos eixos de deformação continuam perpendiculares, só mudam de tamanho. Então, a vertical que representa o z diminui e a horizontal que representa o x aumenta e aumenta um bom tanto. Já as linhas vermelhas que formavam uma cruzinha, elas vão inclinando. Então, a relação angular entre elas muda. Tem rotação de linhas que não são paralelas aos eixos, mas a rotação, não há rotação nas linhas que são paralelas aos eixos. Fizemos também experimentos para mostrar deformação por cisalhamento. E eu vou explicar que o que a gente fez foi o chamado cisalhamento simples, que é uma deformação não coaxial. E é um tipo especial de deformação não coaxial, porque ela é uma deformação plana. Então, a gente fez o disquinho de massinha e cisalhou ele, não aproximou, não distanciou a mão, não apertou em uma das direções, nem houve mudança de volume. Então, é uma deformação plana por cisalhamento simples. Então, nesse tipo de deformação, é uma deformação não coaxial, linhas paralelas ou não aos eixos de deformação são rotacionadas a partir de sua posição inicial. A gente pode ver isso nos filminhos e no experimento. Então, há rotação interna nesse tipo de deformação. Comumente é chamada de deformação rotacional. Então, em uma deformação não coaxial ou rotacional, a orientação dos eixos de deformação é diferente em diferentes quantidades ou diferentes instantes da deformação. Enquanto, no primeiro tipo de deformação que a gente fez no ensaio, coaxial, os eixos permanecem sempre com a mesma orientação. Então, esse aqui é o exemplo da deformação não coaxial. A gente vê que formou o desenho de uma elipse representada aqui por esse marcador de deformação. E quanto mais eu deformava, maior ficava essa elipse e também mais ela rotacionava. Temos uma boa olhada nisso. Essa aqui é uma representação bem feita, que eu tirei do livro do Fossen, que exemplifica o cisalhamento simples e o cisalhamento puro. Então, aqui vejam que na letra A tem essa setinha indicando que o movimento foi para lá. Nessa aqui, na de baixo, então, nós temos o mesmo exemplo que a gente fez com o cubinho, achatando ele, e na de cima, o que a gente fez é cisalhando o disquinho de massinha. Então, aqui é importante notar que nesses elementos simples, esse canto do cubo desloca até aqui, esse vértice. Aqui embaixo, a posição permanece a mesma, mas existe uma variação angular da lateral desse cubo. E a gente conversou rapidamente que relações angulares são importantes para quantificar a deformação em deformação por cisalhamento. Então, a quantidade de cisalhamento é proporcional a esse ângulo que está aqui. Aqui embaixo tem o cisalhamento puro. Então, a gente vê que o cubo, esses dois vértices estavam aqui, passaram a ficar aqui embaixo. Então, aumentou em uma direção, que seria o que a gente chamou de x, e que seria o que a gente chamou de z, e não teve rotação. Nesse caso, aqui em cima, o x vai ficando deitadinho. Ao lado, temos dois exemplos aqui, ilustrando tridimensionalmente os dois tipos de deformação. Então, vejo que nos dois casos, se a gente posicionar o x, y e z, o y vai ficar aqui, nesse caso, e o y vai ficar aqui. Nos dois tipos ilustrados aqui, o y é igual a 1. Então, é uma deformação plana por cisalhamento puro, no exemplo B, e uma deformação plana por cisalhamento simples, no exemplo A. Quando a gente fez os experimentos, e eu gosto de fazer isso, a gente consegue fazer incrementos da deformação. Para, olha como ficou, amaceta mais um pouco, a massinha. Então, fazendo aquilo, a gente já começa a entender o conceito de deformação finita, que é a deformação que a gente vê no final, como nesse exemplo aqui. Então, a deformação finita desse experimento 1C foi o que a gente viu aqui, em dois cortes perpendiculares em si. Mas eu vi incrementos de deformação. Eu fiz um pouco de deformação, parei e tirei uma foto. Fiz mais um pouco de deformação, parei, tirei uma foto. Então, esse é um conceito muito importante para a gente. Quando chega no aflareamento, martela e olha as estruturas, o que a gente está vendo, na verdade, é a deformação finita. A gente não consegue olhar para o aflareamento e saber da deformação infinitesimal ou dos incrementos de deformação que levaram aquela estrutura a ficar daquela maneira. Então, a gente só vê a deformação finita. E é por isso que é importante a gente estudar como que é o comportamento dos elementos que podem, elementos que marcam a deformação na rocha, para entender, para tentar extrair desses elementos a trajetória de deformação que ficou registrada naquela rocha. Para isso, tem um conceito interessante que eu vou explicar para vocês agora, que é o de eixos instantâneos de deformação. Então, eles marcam a deformação que ocorre em um instante da deformação, por isso que é instantâneo. Eu posso falar, ah, vou marcar como é esse eixo instantâneo de deformação agora. Agora, liga de novo o motorzinho. O que está acontecendo com os marcadores de deformação em relação a esse eixo naquele momento que eu parei para olhar? Ou no momento que começou a deformação? Vou falar, a deformação começou agora. Onde ficou posicionado o x de deformação? Ah, ficou aqui. Vamos olhar agora. Se ao longo da trajetória de deformação, se esse x vai rotacionar em relação à posição inicial, é uma deformação rotacional. Não, ele só vai aumentando de tamanho. Ah, é uma deformação por cisalhamento puro. E esses isas, instantaneous strain axis, eles recebem os mesmos índices dos eixos de deformação. Então, se vocês lembrarem, eu disse que x é a mesma coisa que s1, a mesma coisa que o estiramento no eixo 1, y é a mesma coisa que o s2, e z é a mesma coisa que o s3. Então, o isa e s1 vai ser igual ao nosso x. A gente vai pensar o que eu disse para vocês agora, que é o s1. O s ficou parecendo um 5 aqui. Só ficou parecendo um 5. Estou tentando correlacionar novamente com os nossos experimentos. Eu peguei uma imagem desse cubinho que tinha os marcadores, pensando que esse fosse o primeiro incremento de deformação. Então, essa é a figurinha do livro do professor Fossem, dizendo que o eixo instantâneo de deformação 1, então ele disse que esse aqui era o x, vou pôr aqui que ele é igual ao x de deformação. Então, nós vamos ver várias figurinhas iguais a essa desenhada aqui, ilustrada aqui nessa letra A, que eu extraí do livro do professor Fossem, como eu disse, e vamos notar que ele sempre coloca uma região bege ou amarelinha, dizendo que é a região onde tem achatamento e uma região que tem estiramento. nesse momento, nesse instante da deformação. Então, no instante inicial da deformação, eu comecei a olhar para ela, vai se formar uma elipse onde o x vai ficar nessa posição, onde o z vai ficar nessa posição. Nesse instante inicial da deformação, nessa região pintada de amarelinho, todos os marcadores vão ter achatamento, na região branca vão ter estiramento. Vamos ver como isso se desenvolve ao longo da deformação. Então, isso é para a deformação coaxial. Posso pensar também no Isa para a deformação não coaxial. Vejo que o desenho acaba ficando rotacionado, porque nesse aqui era fácil de a gente saber como eu tinha feito força. Apertou com o dedo aqui em cima, apertou com o dedo aqui em cima. Por isso que o cubinho macetou. Nesse outro caso aqui, eu trouxe minha mão para cá, e outra para lá. Fazemos cisalhamento. Quando a gente faz isso, decompondo a força, a gente vai estudar isso como estudar as aulas de esforços, a gente gera uma força, um esforço, fica posicionado a 45 graus nesse plano de cisalhamento aqui. Vai receber um nome, um índice que a gente vai ver no futuro. Então, sempre, quando a gente começa a fazer um experimento de deformação desse, veja o que? No formato dessa elipse que se formou aqui, se eu fosse colocar onde está o maior comprimento dela, consegui fazer certinho aqui, o x de deformação, no meu experimento aqui, aparece a 45 graus desse meu plano de cisalhamento, que é exatamente o que está ilustrado na figurinha ali ao lado. Também veio do livro do professor Foster. Então, o Iza, eixo instantâneo de deformação, no início dessa deformação não coaxial, vai estar posicionado aqui. E o Iza 3, no início da deformação não coaxial, vai estar aqui. Então, o primeiro z, o primeiro achatamento que vai aparecer, vai ser aqui. E o primeiro x, onde a elipse começou a ficar um pouquinho maior, vai ser aqui. Vejam que aqui o Iza 3 está na bissetriz desse desenho amarelo, e aqui está na bissetriz essa parte escura, que também está representando a região onde tem achatamento. Então, nós estamos conversando, falando sobre um conceito superimportante, que é a deformação incremental. E aqui nós temos dois exemplos, não são rochas, mas são exemplos mostrando uma trajetória de deformação. Quando a gente chega no campo e martela a rocha, a gente vai enxergar que está sendo representada aqui por essa parte escura do desenho. Na letra A, nós temos uma deformação por cisalhamento simples. Então, vejo que tem um círculo inicial. Cada um desse desenho, que parece uma escaminha aqui, é uma elipse de deformação, num corte, onde a gente está vendo o eixo x e o eixo z. Está vendo a trajetória dessa deformação sendo representada pela elipse. Então, no de cima, a gente vê que essas elipses vão inclinando, inclinando, inclinando e aumentando de tamanho. Na de baixo, ela vai simplesmente mudando de forma. É muito mais curto no z e muito mais comprido no x, mas não tem rotação. Então, é nesse momento que é interessante pensar no isa. Como foi o primeiro incremento da deformação? Pensar nessa figurinha que está desenhada aqui. como a deformação evoluiu ao longo do tempo. E é isso que a gente vai ver nos próximos slides. Eu vou começar com o cisalhamento puro. Basicamente, eu vou repetir de um jeito um pouco mais detalhado, que nós conversamos com os experimentos. Aqui é só um zoom daquela figurinha. Então, essa é uma deformação não rotacional por cisalhamento puro. Eu vou recomendar que vocês procurem essa figurinha no livro do Fossen. Ele descreve linha por linha a relação angular entre elas e explica com muito mais cuidado do que eu consigo fazer aqui o comportamento dessas linhas ao longo da evolução dessa trajetória de deformação incremental, de cada instante da deformação. Então, vamos lá. Mesmo desenho, o que está em amarelo é a região onde tem encurtamento. O que está em branco na figura, parece uma bola de praia, é a região onde, nesse instante inicial da deformação, tem estiramento. Esse isa inicial, a gente vai dizer que ele vai corresponder com o primeiro x que aparecer, o primeiro aumento de tamanho, esse aqui é o primeiro z. Nós já sabemos que essa é uma deformação não rotacional, então não vai ter rotação desses eixos. Mas o que mostra, que essa figura mostra, é bem legal, é a posição desses marcadores de deformação em relação aos campos de achatamento ou de estiramento. Nós já conversamos bastante sobre as linhas que são paralelas aos eixos de deformação, então não tem rotação. Então, se a gente seguir essa animaçãozinha, ou essa figura, a gente vai ver que a linha 4 vai ficando cada vez menor, a linha 1 vai ficando menor durante toda a trajetória, e o ângulo de 90 graus entre a linha preta e a linha verde se mantém 90 graus. Agora, tem algumas linhas que têm comportamento interessante, e a gente fez isso no nosso experimento. Então, a linha 3 e a linha 6, elas faziam 90 graus entre si e dividiam o campo de achatamento e de estiramento. Quando a gente começa a deformar, rapidamente, essas linhas pulam para cá. Então, veja que está desenhado o pontilhado aqui em volta. Vou marcar aqui assim. Onde começa e onde termina esse pontilhado, que é a representação de onde estava o campo de achatamento e de estiramento, ou onde é o campo de achatamento e de estiramento, nesse instante, a deformação instantânea naquele momento. Então, continua apertando. Se eu estou fazendo deformação, não sempre vai ter um campo de achatamento e um campo de estiramento. Então, as linhas que dividiam, rapidamente, pulam para fora e vão abrindo a linha 3 e a linha 6, que são exatamente as linhas que eu desenhei em vermelho no nosso experimento. Então, veja que elas passam no tamanho do raio ou do diâmetro da esfera e vão esticando e ficam grandonas aqui. Então, elas marcavam a divisão do campo de achatamento e estiramento e pularam para o campo do estiramento. Agora, vamos ver. Tem mais uma linha aqui para a gente dar uma olhada. Mais duas linhas. A linha 5, o que acontece com ela? O campo do achatamento. Está no amarelinho. Instante B de deformação. O campo do achatamento. Instante C. O campo do achatamento quase passando para lá. Então, se a deformação tivesse parado na letra C, a linha 5 só tinha visto compressão, que é diminuído de tamanho. De repente, acontece o que com ela? Ela cruza para o campo do estiramento e no final da deformação. Então, com os incrementos da deformação, a deformação final mostra que ela sofreu estiramento. Então, se a gente só enxergasse esse estágio final no aflareamento, nunca ia saber que em algum momento da trajetória de deformação. Então, a linha 5, ela teve achatamento para depois ter estiramento. Beleza. Podemos fazer o mesmo raciocínio para o cisalhamento simples progressivo. Então, a gente viu que com esse cisalhamento, do jeito que eu desenhei aqui, vai aparecer um esforço algum dia, quando a gente estudar a aula de esforço que está por aqui. Então, nesse primeiro instante de deformação, quando pensa em começar, começou a deformação, vai ter o x aqui e o z aqui. Então, nesse momento instantâneo da deformação, a gente poderia dizer que o is a 1 equivale ao x e o is a 3 equivale ao z. Então, é um corte onde o y está entrando, tem um desenho. Então, essas setinhas aqui que estão na figura vão aparecer nas outras figuras para a gente ter a referência de onde era x e o z. De novo, o que está pintado em amarelinho é onde tem achatamento, e onde está branquinho é onde tem estiramento. Eu vou passar a figura só para a gente dar uma olhada no que acontece com o x, que nessa figura b está aqui. Então, é exatamente o que a gente fez no nosso experimento. Então, na letra c, o x já está aqui, mais deitado. O y está na letra d, ele está mais deitado ainda e muito mais comprido. Então, se a gente comparar com esse is a 1, que era o nosso x inicial, veja essa relação angular como mudou. Is a 1 que eu falei que podia ser x inicial. Então, a posição do x estava aqui. Conforme vai deformando, ele vai inclinando, que foi o que a gente viu nos nossos experimentos. Agora, o legal é olhar o que acontece com as linhas da mesma forma que a gente fez com a deformação não rotacional. Interessante, linha 1, paralelo ao cisalhamento. A minha setinha indicando cisalhamento está aqui em cima. 1, na letra b, 1 está desse tamanho. Na letra c, 1, reta 1 aqui, linha 1. Na letra d, ela não mudou de tamanho. Ela está paralela ao plano de cisalhamento. Então, ela não mudou de tamanho. Linhas 5 e 6 estava... Desculpe, 3 e 6. 3 estava no máximo achatamento, fazia 90 graus aqui. 6 no máximo estiramento. Logo no início da deformação, 6 aumenta um monte de tamanho rápido, porque ela está perto do x. A 3 encolhe rapidamente, fica curtinha, curtinha. Com o incremento da deformação, a linha 3 pode cair fora, porque era o campo do achatamento, e cai no campo do estiramento. Veja que ela está aqui agora. Começa a estirar. E no final da deformação, 3, essa roxinha aqui, olha como ela estirou, comparado com o primeiro encurtamento que ela teve aqui. A linha 5 nunca mudou de campo, mas ela teve um estiramento muito rápido. Porque estava... Desculpe, a linha 6 teve um estiramento muito rápido, porque ela estava paralela ao x. E ela continuou estirando, mas mudou a taxa de quanto ela estirava ao longo do tempo. A linha 4 marcava a divisão dos campos. Então, logo no começo, ela cai no campo do estiramento, começa a estirar. E a linha 5 esteve sempre no campo do estiramento. Então, essas linhas esticam, ficam grandonas aqui. E veja que a relação angular entre elas mudou bastante. Por exemplo, se a gente pegar a linha 2... Estava no campo do achatamento. Com a linha 5, elas não eram 2. Com a linha 5, 2 está aqui. 5 é essa azulzinha aqui. Elas não estavam fazendo exatamente 90 graus. Mas no primeiro incremento da deformação, elas ficaram perpendiculares. Isso está até marcado aqui na figura mesmo do fósforo. Continuando a deformação, nada mais ficou perpendicular entre si. Então, tem a rotação de linha, não mantém a relação angular entre elas. E há forte mudança da posição dos elementos no campo do encurtamento, que é o que está pintado de beijinho aqui, no campo do estiramento. Nesse exemplo aqui, a gente também... Da deformação... Desculpa. Aqui, na deformação coaxial, então, a gente viu que tem rotação de linhas, mas algumas linhas não rotacionam. Na deformação, por cisalhamento simples, todas as linhas vão rotacionar. Então, a gente está falando de cisalhamento simples, mas ele parece mais complicado do que o outro. Mas ele é chamado de cisalhamento simples, porque não tem nem achatamento, nem extensão associada. Então, a gente fez a deformação com a massinha, segurou um lado, segurou o outro e andou com ela. Nem apertou, nem separou. Existem outros tipos de cisalhamento ou de deformação não coaxial, onde pode ter uma componente de encurtamento ou comportamento de extensão. Esses são chamados cisalhamentos subsímples. Então, se tiver pouco cisalhamento e muito achatamento, ele vai ser mais parecido com a deformação coaxial do que com a deformação não coaxial. Se ele tiver muito, muito cisalhamento e quase nada de componente de compressão ou extensão, ele vai ser muito paralelo a um cisalhamento simples. Provavelmente, na natureza, o que mais se encontra é o cisalhamento subsímples, mas a gente acaba simplificando para poder mostrar nas aulas. Eu vou, de novo, sugerir que vocês leiam essa parte do livro do professor Fossen, onde ele faz exemplos semelhantes ao que eu mostrei para vocês, indicando encurtamento e estiramento, regiões de encurtamento e estiramento, para cisalhamento subsímples. Então, se tiver uma deformação por cisalhamento com um bom tanto de achatamento, a rotação das linhas vai ser ainda mais rápida e mais proeminente. Mas, para não complicar muito por aqui, eu vou sugerir que vocês leiam com calma no livro, porque está muito bem explicadinho por ali. Então, é isso que eu queria passar. Muito obrigado. Valeu, pessoal.